As meninas mais carentes que querem chamar atenção, ela tá na rede social pra chamar atenção, pra receber elogio, pra dizerem assim lá nos comentários, ai como você é linda, ai você é maravilhosa, você é gostosa, é isso que a pessoa carente ela quer, ela quer ouvir os elogios. Então a sua rede social tá lá, cheia de fotos de você fazendo poses, de você fazendo coisas com a intenção mesmo de você provocar um elogio. Por quê? Porque você tá carente de um elogio, você tá carente. Ai você, as vezes pra receber esse elogio, você se expõe, você tira foto com decote, você tira uma foto sexy, você sabe fazer uma foto sexy, você sabe o que você, né? Você fazendo aquele tipo de coisa que você vai receber esse elogio. Então, isso aí já fala muito sobre você. Eu tô falando quando você tem a intenção, você faz álcool e você tá querendo receber elogios pro seu corpo. Poxa, é errado, é pecado. Você tá querendo expor o seu corpo nas redes sociais pra receber elogios. Então, obviamente é errado, porque você tá expondo algo que não é pra ser exposto, né? Esse era o que a gente tava comentando, né? Quando você vai, a sua intenção é fazer alguma coisa pra provocar. Ali na rede social tem homens casados que você tá provocando. Tem pessoas que são comprometidas. Aí depois, tá lá, o seu patrão vê as suas fotos. Aí ele pensa o que de você quando ele tá lá perto de você? Você não tinha essa intenção, mas ele já vai te olhar com outros olhos. Isso é muito perigoso e as pessoas estão perdendo a noção. As pessoas, elas tudo, não, não acham nada demais. Tudo bem. O povo do mundo não acha nada demais. Até você posar pelada, eles não acham nada demais. Então, né? Não tô falando com eles. Eu estou falando com aqueles que são tementes e aqueles que querem ser tementes, né? Eu imagino que se você está assistindo, você é uma dessas pessoas, né? E você diz que você tem o Espírito Santo. Então, claramente, claramente, você não tem o Espírito Santo. Então, é um engano que a pessoa entra nesse engano e ela quer resultados. Ela começa a buscar os resultados. Ah, agora eu vou buscar, lutar pela minha vida sentimental. Aí vai lá, conhece um rapazinho, né? E que, obviamente, porque ela não é espiritual, porque ela não tá sensível à voz de Deus, ela vai se envolver com uma pessoa errada. Tá liberta? Eu acho que é assim. Você se libertou? Você para de ser o foco. Até você se libertar, o foco é você. Você só quer resolver os teus problemas, né? Então, o foco, você olha só pra você. Às vezes, olha só pro seu umbigo. Eu acho que a partir do momento que a pessoa se liberta, ela começa a enxergar algo a mais em volta. E esse algo a mais é o quê? É coisas que ela precisa mudar, coisas que ela precisa melhorar. E, então, ela não vai querer buscar apenas, por exemplo, resolver o problema. Ah, eu tenho que resolver esse problema. Quando a pessoa não tá liberta, ela fica só focando no problema. Ai, o problema é a minha família. Quando a gente conversa com uma jovem que ela não é liberta, ela sempre faz o quê? Começa a jogar o problema. Ela começa a falar. Atribui o problema a pessoas, né? Olha, a minha família... Ai, a minha mãe é muito difícil. Ai, o meu irmão é muito difícil. O meu pai é muito difícil. Olha, na minha empresa que eu trabalho, ninguém gosta de mim. Então, ela joga nas outras pessoas quando ela não tá liberta. Mas, a partir do momento que ela se liberta, ela não consegue mais enxergar, assim. Ela começa a ver, poxa, isso, muitas vezes, são as minhas atitudes. Então, eu tenho que mudar algumas atitudes que Deus vai poder trabalhar na minha vida, né? Não adianta querer ficar jogando nos outros sempre, né? E eu acho que essa é uma característica marcante. Quem não tá liberta sempre quer atribuir a culpa do que tá acontecendo. Não quer dela, né? Isso, sempre é da outra pessoa. E o que eu sempre falo é assim. A gente não pode controlar as atitudes das outras pessoas que estão ao nosso redor. Mas, a gente pode controlar as nossas reações. E, quando a gente tá liberta, a gente consegue controlar essa reação, né? Tá bom? Tá bom. E aí